Me vê dos olhos E a mãe e as minhas mãos Eu me rendo A falta de opção Me cala a boca Me diga não Me vê dos olhos E a mãe e as minhas mãos Ok Se tudo tem um fim A única coisa que terá de mim Discórdia O que espera de mim Eu de você Quem dita as regras Quem dá o braço a você Ok Pela definição Você em transigência E eu convicção Discórdia Seu torque é Meu empurrão Preconceito pré-julgado O pretexto está errado Prepotência Ponto o dedo Prejuízo que é causado Passa por seu pior lado Pra provar quem está errado Quem julga Será julgado Incompreensão Do outro lado Os extremos De mãos dadas Do reflexo disfarçado Escolha as armas E seu lado Discórdia Seu toque é Meu empurrão Raiva Mostra a direção Eu me rendo Meu empurrão A fã Já trevo A fã os , a fã 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 Legenda Adriana Zanotto